Ae, quem que foi que pediu pra mim gravar vídeo com chuva? Tome chuva em Curitiba, hein? Olha aqui, mais precisamente em São José do Sinai Da liada, mas pensa numa chuva, velho Lá vai pra... Rapaz, olha só Cumbarada veio pra praba Verão Muita chuva, muita chuva Falei pra vocês aí no vídeo anterior que ia dar uma chuva forte Fica até pesar, rapaz Tomem cuidado, hein? Vocês acham que caminhão grande também não é aqua plana? Aqua plana, sim Sabe o que é aqua planar? Essas poças de água, hein, neto? Você tomou volantes na mão da pessoa, hein? Não pense que é porque você tá com um caminhão grande Você não vai aqua planar, não O maior susto da minha vida Eu tomei com ônibus carregado com 42 passageiros Eu tomei uma aqua planagem, velho Quase saí fora da estrada E agora, rapaz Passar uma pedida aqui Puxa grande É o aqua plana, sim De ir pro grande é aqua plana mesmo Isso toma o volante Fica muito mais pesado o volante Fica muito mais pesado Os pneus, a carga, o vento, a chuva Ele... Olha só o barulhão da chuva Baróis aceso A tensão é dobrada Chuva mesmo É localizada, né? Não é chuva geral É o periferão O vento chega a pesar, ó Tenta água Depende, repende Fica muito cuidado Com chuva, a tensão é dobrada Não é slogan de propaganda de pneu, não É verdade mesmo A chuva, a tensão é dobrada A distância é dobrada Todo tempo Toda a tensão Ainda mais caminhão grande Pesado Tem que manter a distância Demora mais pra parar Estamos aqui no contorno leste Que são os R$10 Já tá passando aí, ó Se relampeja do limpador Para-brisa aí Que vocês estão vendo aí, ó Muito cuidado Beleza, galerinha? Vamos lá fazer um puxinho agora Eu acho que... Tá clareando um fim de... Eu acho que eu vou passar um fim de... Um fim de semana em casa, hein? Tá clareando Carreguei hoje Se eu não viajar hoje Eu vou... Provavelmente cargar amanhã Saindo domingo Beleza, galera? Até depois Olha lá a nuvem Parece um coração azul Aberto pro céu Olha, observem Tão vendo lá o buraquinho Na nuvem azul, ó Agora tá aparecendo outra coisa Parece um... Um boga Não Ainda parece um coração Tá abrindo lá Falou, galera Um abraço